Olá, tudo bem? Paz e bem aí, criançada? Vamos fazer aqui um tutorial, uma aula de xadrez, fazer um estudo. Vou convidar aí a você, jogador de xadrez aí da escola Jarbas Passarinho, que sempre estava junto com a gente nas aulas de xadrez na escola. Aqui, a gente vai aprender mais um pouco, né? O xadrez é arte, ciência e jogo, né? A gente, pelo simples fato de estar jogando, a gente está calculando, né? Jogando xadrez, a gente está calculando. As crianças que têm contato com o xadrez, desenvolvem, estimulam a inteligência, estimulam a imaginação, concentração. Ele, em si, o xadrez faz uma transição simbólica de percepção. Ele estimula aquela parte que a gente tem de lembrar. Você, ao jogar xadrez, você está exercitando aquela parte que você lembra. Faz você lembrar, né? Vamos aqui ao estudo. A gente vai... Esse estudo aqui é mais para convidar aí a criançada para vir participar. Essa situação aí que nós estamos, que nós encontramos aí. Lembrando que, se sair de casa, usa máscara. Se proteja, tá? Criançada, se cuide. Saúde para vocês que estão aí no outro lado. Dividi na tela aqui, nesse estudo. Nesse primeiro momento aqui, a gente vê... A dama branca. O peão e o rei branco, nas peças brancas. Esse diagrama, a gente está dividindo aqui esse diagrama. E aqui a gente está vendo o cavalo preto, o peão preto e o rei preto. A gente sabe o do valor do cavalo, 3 pontos. E o peão, 1 ponto. E o rei é 0 ponto, né? Em valores de peça, quando a gente está didaticamente. Aqui é para fazer apenas os cálculos. Para a gente lembrar quantos, em pontos, quais valores aqui somando. Essas três peças das brancas. Aí você coloca aí... Por exemplo, a branca tem quantos pontos? Aí você coloca aqui, soma, faz a soma. E aqui as pretas tem quantos pontos? Aí você soma e coloca aí. A preta tem tantos valores aqui no tabuleiro, nesse diagrama. É só para a gente lembrar os valores das peças. Para a gente dar um chamamento aí para vocês voltarem a jogar xadrez. Nesse estudo aqui, nesse estudo aqui que está sendo apresentado. Só vamos falar, assim, dos valores das peças na prática, né? Nesse diagrama aqui, a ágil branca tem uma grande vantagem em ter uma dama em jogo. A gente vê aqui uma peça muito poderosa, né? A dama tem um longo raio de ação e muita dinâmica, né? Tem muito dinâmica e tem o seu valor de nove pontos. As crianças lembram que a dama tem nove pontos. As negras aqui, por sua vez, tem um cavalo que vale três pontos e um peão que vale um ponto, né? Aí já vocês fazem a soma aí, colocam os valores, só para lembrar dos valores das peças. Tá certo? E a gente lembrando aqui que aqui não compensa a dama capturar este cavalo negro. Pois o cavalo tem o valor de três pontos e a dama tem o valor de nove pontos. Aí, nesse caso aqui, se fosse xadrez para disputa, né? A gente não ia capturar, entendeu? Como é um xadrez didático aqui para a gente fazer a soma dos valores das peças, a gente pede aí para as crianças, a Ada, a criança aí, o pessoal que está de outro lado, acompanhando aí esse vídeo, esse estudo, para colocar os valores aqui. As peças aqui, os valores e somar os valores de cada peça. No mais, vamos aí voltar. Outros vídeos a gente vai fazer aí junto aí com vocês. Obrigado aí pela atenção. Se cuide, fique em casa, saúde aí, pessoal. Tchau. Vou finalizar aqui. Tchau. 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 Tchau.